Muito bem, essa aí nós temos uma playlist bastante completa de alergia ao ovo e vacina, não sei se o Daniel criou uma playlist sobre isso, Daniel criou? Então você pode visitar, tá? Mas eu vou te responder rapidamente. Meu filho é alérgico ao ovo, mas come produtos que contém o ovo, né? Como o bolo e pizza, ele pode tomar a vacina H1. É, o seu filho, bem na verdade, ele é alérgico ao ovo, mas ele não deve ser alérgico ao ovo mucóide, né? Ou seja, a gente primeiro tem que entender o que está acontecendo com o seu filho, né? Seu filho, porque você tem um teste positivo ao ovo, não indica que você vai desenvolver a alergia ao ovo, tá? A alergia ao ovo, ela realmente só é confirmada a partir do momento que você tem um teste positivo e você come o ovo e você passa mal, aí você tem alergia ao ovo, tá? Então, uma coisa é sensibilização, que a gente vê pelo teste, outra coisa é alergia, é a doença, alergia ao ovo, que é uma outra situação, é um outro problema completamente diferente, tá? Agora, suponhamos que no seu quadro clínico do seu filho, suponhamos que ele realmente tem uma alergia verdadeira ao ovo, ou seja, ele come o ovo, um ovo frito, um ovo cozido, tal, e ele passa mal após ele comer esse ovo, tá? E, ao mesmo tempo, ele come bolo e pizza que tem ovo e não passa mal. Qual é o milagre que acontece nisso, né? É o seguinte, é porque se isso realmente está acontecendo com ele, ele provavelmente, ele tem alergia somente às proteínas termo-instáveis, ou seja, aquelas proteínas que, quando submetidas ao calor, elas mudam. Ou elas se fragmentam, viram aminoácidos, ou elas mudam a conformação estrutural delas, mudando uma coisa chamada epítopos antigênicos, a apresentação dos epítopos antigênicos para as células imunitárias. Alguma coisa acontece com a proteína, que faz com que a imunidade, com que as células imunitárias e também com que os anticorpos não consigam reconhecer ela adequadamente, entendeu? Principalmente os anticorpos da classe IGE. Então, quando ela é submetida a altas temperaturas, quando a gente faz um bolo, uma pizza, alguma coisa assim, essas proteínas termo-instáveis, elas se modificam. Mas existe uma proteína chamada ovo-mucóide que não se modifica. Essa é o pior tipo de alergia ao ovo que a pessoa pode ter. Ou seja, a pessoa tem alergia à proteína do ovo, à proteína da gema, da clara, e também essa proteína é chamada ovo-mucóide porque ela é termo-estável. Ou seja, independente se você come um ovo menos processado, um ovo mais processado, mais submetido a temperaturas altas, né? Como é no caso um ovo que é contido no bolo, na pizza, em outros alimentos, ovo-mucóide, essa proteína não se modifica estruturalmente, ela permanece exatamente como ela é. Então, se você é alérgico ao ovo-mucóide, é um fator que agrava a sua resposta clínica. Então, a gente precisa entender o que está acontecendo com o seu filho, né? Eu, particularmente, eu sou bastante conservador, né? Eu vejo que a alergia alimentar é algo grave. Então, se eu já vejo uma alergia alimentar ao ovo, independente se é ovo-mucóide positivo, ovo-mucóide negativo, eu já suspendo completamente, porque eu já vi paciente morrer de alergia alimentar, assim, rápido, entendeu? Graças a Deus, não era eu que estava atendendo esse paciente, mas eu já vi já gente chegando em emergência e não deu tempo, entendeu? Mas não fui eu que atendi esse paciente, foram outros colegas, e a gente viu isso acontecer, tá? E, realmente, a alergia alimentar é algo grave. Então, eu não oriento meus pacientes a alergia, caso tenha alergia, seja a ovo-mucóide positivo, ovo-mucóide negativo, seja proteínas termoestáveis positivas, termoinstáveis positivas, eu não oriento, tá? Eu não oriento o paciente a comer, porque, realmente, pode ser que, às vezes, coma um bolozinho menos, mais cruzinho, que tem um pouquinho de concentração de ovo maior ali e não deu tempo de desestabilizar a conformação estrutural da proteína e o paciente vira a falecer por uma bobagem, né? Que poderia ser evitada. Não existe tratamento para a alergia alimentar, né? Desensibilização é algo que está sendo estudado ainda. Tem gente séria fazendo isso, tá? Em institutos de pesquisa e também em institutos que fazem isso experimentalmente, mas ainda não se tem ainda um consenso mundial sobre a eficácia realmente da desensibilização na alergia alimentar, tá? Nem vacina também tem algo assim mais preciso em relação a isso, tá bom? Então, a minha orientação é essa. E eu acho melhor a gente definir melhor o que está acontecendo, né? Para você tomar a vacina H1N1, porque, infelizmente, cada vacina de gripe, ela precisa de um embrião para ela poder ser produzida dentro desse embrião, né? Então, cada vacina de gripe equivale a um ovo chocado. Então, imagina se, realmente, você está desenvolvendo uma alergia verdadeira ao ovo, não uma sensibilização, mas uma alergia verdadeira, você toma vacina de gripe e tem uma anafilaxia, né? O seu filho tem uma anafilaxia, um choque anafilático. Eu, bem, na verdade, eu acho bastante perigoso. Eu orientaria você entrar em contato com, na nossa telemedicina, 21 99 374 2042, conversar com um dos nossos médicos, explicar direitinho o que que ele está passando, o que que realmente está acontecendo com ele em relação a esses sintomas que ele está sentindo, se ele realmente só tem um teste positivo, se ele tem sintomas quando come o ovo, se não tem sintomas como come quando o ovo. Tudo isso precisa ser orientado para o médico, para que o médico entenda, então indique a vacina ou não, tá bom? Porque a gente sempre tem que colocar o risco e o benefício numa balança. O que que é melhor, né? Será que o risco compensa o benefício? Nesse caso, se ele tiver uma alergia verdadeira ao ovo, mesmo ele comendo bolo e pizza, ele tem uma real possibilidade de desenvolver, então, uma reação alérgica ao H1N1, tá bom? Avastando H1N1. Muito obrigado pela sua pergunta. Vamos lá.